Galera, rapidinho, eu tô aqui no início do vídeo só pra lembrar vocês que a OverMC é minha loja de Minecraft original Lembrando que lá a gente vende conta de Minecraft Alt a R$9,90, então é R$3,30 a conta Tem conta full acesso, tem capa da Minecon, tem capa da Optifine, tem tudo lá na OverMC Então acessa aí o link da descrição, beleza? E lembrando que tem nossa aba de Minecraft grátis, então acessa lá, faz os passos do gerador e pega o Minecraft totalmente grátis, beleza? E lembrando também que o Lotus tá onde volta, a gente ficou offline por um dia por atualização, né? E a gente voltou, mano, e olha só que lindo que tá o nosso Lotus, mano, que coisa mais bonita, velho E temos aqui até um spoiler, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó, mostrar aqui pra vocês, ó, opa, opa, o que que é aquilo ali, ó? O que que é esse daqui será? Hum, o que que é esse daí será? Eu não sei, eu não sei, o que que é esse daqui será? Opa, 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 talvez série nova, série nova, não sei, não sei, enfim, galera, espero que vocês gostem desse vídeo Já deixa o like antes de começar, é nóis, valeu, falou, bora abusar aí e vamos lá! Aqui nós vamos de novo! E hoje vai ser a trollagem do Stick com o Knoakback 1000, mano, a gente vai pegar um Stick aí poderoso com o Knoakback 1000 E vamos ver aí o que que sai, beleza? Então agora bora pras partidas e vamos lá! Beleza, galera, então já tamo aqui e beleza, eu vou dar give aqui no Stick poderoso, opa, calma, pronto, peguei aqui o Stick, mano, peguei o Stick de Knoakback 1000 Vamos ver aí o que que, como é que eu vou fazer, véi? Pera aí, deixa eu pensar, eu vou, eu vou, eu vou ir pro meio como se nada acontecesse, tá ligado? E beleza, essa partida, a primeira partida aqui eu vou jogar como se nada estivesse acontecendo, opa, ninguém viu, o cara vai falar alguma coisa no chat? Não, não falou, não falou nada Tem um bagulho de Knoakback 2 aqui, véi, ah, dá licença, mano, meio que Knoakback 1000, véi Vem, cara, vem, cara, vem, cara Cadê o cara? Nossa, o cara foi parar muito longe O cara foi parar muito longe, mano Que isso? Beleza? Nossa, tem um cara aqui todo forte, ó Tem Nossa Caraca, que maldade, mano Ô, não tem como, os caras, os caras, os caras levam um hit disso daqui, mano, os caras ficam destabilizados, véi Tá, tem dois caras ali, eu vou matar os dois Quem duvida? Quem duvida? Quem duvida? Quem duvida? Quem duvida? Eu não Ah, oi já foi Oi já foi Meu, sobreviveu Sobreviveu nada Uma, uma matei, uma matei, uma matei, uma matei Tem que ver esse outro Beleza, dei uma fisgada ali nele Tem dois caras, um pra cá e um pra lá Salve Nossa, tchau, amigo Pera, pera Meu Deus, o cara tá muito forte Deu bem? Deu bem? É lógico que eu deu bem, tá ligado? Esse bagulho tem que knockback mil É muito fácil derrubar os caras E beleza, mano, então vamos lá E, ok, vamos colocar aqui o comando Peguei aqui meu stick, né? Já estou aqui com o stick E agora eu vou vir aqui Aqui, ó, amigo, tá um prêmio Amigo, tá aqui o prêmio Beleza, vamos ver aqui se a galera quer um prêmio Ó o prêmio aí Ó o prêmio Então aqui, um stick de knockback Ah, ele não vai pegar Ele não vai pegar Ele vai, ele vai Aqui, aqui, ó Aqui, ó, pega aqui Boa, 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 boa Boa, boa, boa Moleque, isso aqui vai ser incrível Os dois caras estão com o stick? Meu Deus Os dois caras estavam com o stick Não, meu Deus, aqui vai dar ruim Aqui vai dar ruim Tei! Nossa Tem! Meu Deus Vai, caras Vai, caras Eu acredito Eu acredito Eu confio Meu Deus do céu O cara vai parar aqui Que? Meu Deus do céu Vai Nossa! Não! 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 O cara passou O cara passou O cara passou O cara passou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem esse cara aqui E mais dois Vamos ver se ele vai conseguir ganhar Tem outro cara aqui Eu vou tomar invisibilidade Eu vou tomar invisibilidade Eu vou tomar invisibilidade Porque não tem como Os caras estão Me olhando ao invés de jogar Ó, o cara Ele vai, ele vai Ele vai pra cima Ele não vai, ele não vai Ele não vai, ele tá com medo Ele tá com muito medo Esse cara aqui Ele não vai ir pra cima Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ficou olhando pra mim, ó Trouxão Olha o que acontece Levou só um tapa na cabeça Boa Esse cara aqui foi esperto Ah, maluco louco Vamos tentar achar o último cara, velho Porque eu não sei onde é que ele tá De verdade E se eu achar ele E ele não tiver com o stick Eu vou ter que dar o stick pra ele, né, mano Porque pra ficar justo, né O negócio tem que ser justo Ah, ele tá Meu Deus do céu Tá vivo Tá vivo Boa, moleque Boa, moleque Meu Deus Mano, esse cara não leva knockback Ele tá com knockback mil Como assim? Morreu Beleza, o cara morreu Eu não entendi nada, mano E beleza Vou pegar aqui mais uma vez O nosso famoso stick aqui De knockback, né, galera E, beleza Eu acho que nessa Na verdade Eu vou colocar aqui no knockback 10 Eu quero ver Como é que os caras reagem Com o knockback 10, mano É um knockback já bom, né E aí, cara E aí, cara Opa, amigo 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 Pera aí, pega aqui Pera aqui, amigo Opa, opa, opa Aqui, amigo Não Cara, você pulou Aqui, ó Pega aqui Pega aqui, cara Aqui tem um stick muito louco Boa, amigo Oi, oi, cara Pega aqui Um stick Olha, ó Aqui, ó Aqui, cara Tem um stick aqui Muito bom Pronto, beleza Aqui tem dois caras Quem ganhar vai ficar com stick Pega, pega, pega Esse stick é da hora Esse stick é da hora, mano Confia em mim Confia em mim Beleza, tem um cara aqui Tem dois caras já aqui no meio, mano Meu Deus do céu Eu vou sair distribuindo esse stick Eu vou sair distribuindo esse stick Porque eu não sei mais quem que tem Quem que não tem Beleza, agora eu quero ver Como é que vai ser a batalha dos caras, mano Como é que vai ser a batalha dos malucos Deixa eu tomar invisibilidade Pra os caras não ficarem me observando, né Meu Deus do céu Tá tendo uma treta aqui O cara que conseguiu safar Boa Meu Deus Agora vai dar treta Derrubou um Derrubou outro Mano, que knockback 10 Não é tão OP, tá ligado Dá pra jogar Meu Tá vivo Tá vivo Moleque tá vivo Moleque tá vivo Boa, boa, boa Nossa, nossa Tentou na bolinha Matou Boa Nice Jogou muito Jogou muito Agora ele vai tentar ir pro outro cara Meu Deus do céu Trapou Trapou O cara caiu O cara caiu, mas voltou Putz Caiu, mas voltou Nossa, ele bugou Ele bugou e voltou Nossa, agora já era Derrubou com stick E GG GG, derrubou com stick Nice Só tem ele e mais um, mano Cadê o último cara? Cadê o último cara tirando ele? Opa Acho que tá aqui Acho que é esse Arthur Bilu Beleza, cadê o último cara? Tem esse e tem o Barra TP Doutor Waze Hum, o cara tá na ilha Doutor Waze Eu não vou responder se é eu ou não Porque o objetivo aqui é só dar aquela trollada Tá ligado? É só deixar no ar que tá acontecendo E vamos ver Meu Deus do céu Matou Já era GG GG Não dá Não dá Não dá Não dá Vou dar barra aqui E beleza, galera Então bora pra próxima partida E vamos lá Beleza, galera Bora ir pra mais uma partida E é o seguinte Eu vou fazer de novo esse comando aqui Mas eu tô cansado Do seu stick Na moral E eu vou dar reconhecimento pra um peixe Peixe agora vai ter Kinoakback 1000 Mano, vamos ver como é que a galera vai sair com Kinoakback 1000 Vai ser Kinoakback 1000 de novo Não vai ser mais Kinoakback 100 Né? Calma aí Calma aí Calma aí O que eu tô fazendo Cadê meu peixe? Cadê meu peixe? Aqui meu peixe Boa Calma aí galera Pega o peixe antes Pega o peixe na moral Pera aí pessoal Não faz isso não gente Pega o peixe Peixe é bem melhor Meu Deus do céu Não vai dar Tchau cara Beleza Pega o peixe aí amigo E eu vou continuar aqui a minha expedição E dando meus peixinhos aqui Peixe aqui Beleza Aqui não tem ninguém Então já pega um peixe aqui meu amigo Pega aqui um peixe Peixe, peixe, peixe Beleza Beleza Vamos vir aqui pras outras ilhas Esse aqui já tem peixe Tem alguém aqui no meio? Tem ninguém aqui no meio? Tem o cara aqui na real Toma o peixe Toma o peixe cara Pode ficar com o peixe Pode ficar com o peixe Vou tomar minha invisibilidade agora né E quem tem peixe tem Quem não tem Infelizmente não vai ter peixe Tá, tem quatro players Calma aí Tem quatro players Tá cada um em uma ponta Eu acho que todos já tem peixe Peixe Peixe, pega o peixe Boa, pegou, pegou, pegou Acho que ele pegou o peixe Deixa eu ver Não, ele não pegou o peixe Nossa senhora Aí o que dá pra não pegar o peixe Nossa Fica esperto maluco Tem mais dois caras aqui Vamos pra cada lado Um caiu ali E o outro E o outro Não sei pra onde é que foi parar Tem dois players só Do nada O cara se deram um hit Foi um pra cada lado Olha lá, olha lá Vem, 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 vem Jefferson Vem Jefferson GFF Vai Jefferson Fala aí Jefferson Meu Deus Agora vai ser o confronto final Jefferson salvou Jefferson se salvou Jefferson tá vivo Mano Jefferson Está vivo Ele é um Deus Que? Caiu o Lotus Enfim galera Vou ter que terminar o vídeo por aqui Por que o Skyward do Lotus Entrou em manutenção E por que também O vídeo já tá muito grande Então se vocês quiserem Mais um vídeo desses Deixa seu like aí E comenta como que eu posso Abusar e trollar os players Aqui do Lotus Beleza? Lembrando que o Lotus É o meu servidor Então caso você queira Comprar um VIP O link tá aí na descrição Tem meu cupom de desconto Tem muita coisa aí na descrição Beleza? Então é isso aí É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau E tchau